Oi, mones! Bem-vindos a mais um vlog. Estou aqui fazendo nosso cafezinho de lei, fazendo um cafezinho da tarde. E estou pensando em fazer uma bolsa de crochê, porque eu percebi que eu lavei roupa, mas eu não lavei a minha bolsa de guerra, que ela é meio branca e ela está suja de sorvete. E aí eu não lavei ela, então estamos em modo de emergência, porque eu vou viajar segunda-feira de madrugada. Como que eu vou viajar sem uma tote bag? A tote bag, gente, entenda, se você não tem uma tote bag, vão estar providenciando. E é barato, tá? Inclusive eu tenho vontade de fazer umas e trazer aqui para o canal. Me digam se vocês comprariam uma tote bag do canal. Não é com a minha cara, fiquem tranquilos. Seria com alguma coisa de livro, alguma frase, alguns personagens, sei lá. Mas eu penso muito nisso. Tote bag cabe tudo, gente. Quer levar cinco livros para o seu rolê? Cabe. Quer levar um livro, um Kindle, um iPad, um computador? Cabe. Cabe tudo. Então não dá para viajar sem tote bag. Então hoje a nossa missão é essa. Hoje é sexta-feira, dia 29 de março. A Beyoncé acabou de lançar um álbum. Eu já ouvi quase três vezes. Vou fazer a tote bag, acho que assistindo, enfim. Ah, não sei. Talvez se eu achar um audiobook muito bom, eu coloque. Se não, vai ser assistindo filme mesmo. Porque hoje é sexta-feira, né? Vou me dar esse privilégio de não ler nada. Leitura que não lê. E se der certo, eu mostro. E se der errado também, porque aqui a gente é íntimo. Então tá bom. Vamos lá. Amores, a bolsa vai ficar mais ou menos assim. E eu acho que vai ficar bonitinha. Outra bolsa que eu tô querendo muito fazer é essa aqui. Com alguma cor, talvez laranja. Amores, mudei completamente de ideia. Eu vou fazer a que eu falei. Essa bolsa cheia de furinhos. Vou até abrir aqui o Pinterest pra mostrar pra vocês. De furinhos. Que ela é tipo uma... Uma rede. E aí eu vou fazer ela lilás. Eu espero que dê esse tanto de linha aqui que eu tenho. E aí eu já peguei aqui meu tutorial no YouTube. E aí eu vou fazer ela. E aí eu vou fazer ela. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí eu fui colocando todos os acontecimentos do mês. Coisas que eu precisava lembrar. Ainda não escrevi nada de ontem e hoje. Mas vou deixar alguma coisinha ali. E depois eu vou só arrancar. Muito satisfatório. Eu acabei de acordar, como vocês podem ver. Eu vou postar aqui nos shorts também. Eu postei ontem lá no Instagram. Que eu decorei o meu Kindle. E ficou lindo, gente. Ficou a minha cara isso aqui. Ficou exatamente a minha personalidade. E aí... Eu vou colocar os links de tudo aqui embaixo. Pra vocês também. A maioria das coisas é da Shopee. A capinha é da Shopee. O PopSocket. Fofíssimo. Que eu acho que é assim. A estrela disso aqui é o PopSocket. Ele também é da Shopee. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. E ainda falando da Shopee. Eles entraram em contato comigo. Pra eu fazer parte do programa de afiliados dele. Então... Todos os links que vocês verem da Shopee aqui no canal agora. São de afiliado. Então vocês comprando com o meu link. Vocês ajudam o canal sem pagar nada além por isso. E hoje a gente vai organizar as comprinhas da Shopee. Porque foram muitas comprinhas. E tá tudo ali em cima. Olha o que eu guardei. O organizador de mesa novo. E o organizador de journals. E eu vou organizar toda essa bagunça aqui hoje. Amanhã de madrugada. Estou indo viajar. Então... Meu Deus do céu. Então... A gente precisa organizar também malas e coisinhas de viagem. Mas antes eu vou tomar um cafezinho. Porque eu também sou filha de Deus. Ai, eu esqueci de falar que hoje é Páscoa. Então... É um cafezinho especial. Porque temos... Temos chocolate. Esse ovinho aqui é de Negresco. Esse é o meu. O de Léo é de Prestígio. Mas ele já comeu. E eu também ganhei ontem. Essa caixa de ferreiro roche. Que a gente também já macetou. Já tá posta abaixo. Entendeu? E agora vamos fazer um cafezinho pra acompanhar. Alexa. Toca Too Sweet do Rosier. She's making desi ele, she's making desi ele. Vamos lá. Terminei de arrumar e assim ficou esse organizador de cadernos. Tirei da minha cabeça, tá? Ele serve pra tudo, tudo que você quiser organizar. Eu acho que ele é um livreiro, então dá pra colocar livro, mas eu quis colocar cadernos, porque a situação aqui tava crítica e deu super certo, ficou tão bonitinho. E esse organizador de mesa novo, porque o meu tava capengando. Olha a sujeira desse negócio. Que coisa horrorosa. Eu acho lindo de acrílico, mas ele tava muito encardido, muito sujo. Ai, deixa eu mostrar pra vocês. É um gaveteiro. E cabe tanta coisa. Não parece, mas coube todos os meus post-its que estavam espalhados por aí. Coube todos os meus materiais que eu mais uso, todos os minhas flags, os marcadores de página. Aí tem os adesivos, que eu já não sabia mais onde enfiar. Então eu fui organizando tudo. Aqui embaixo tem vários outros post-its também. E aí fica bem fácil de pegar e usar. E aqui também eu coloquei algumas canetas que ficavam escondidas também. E eu achei que ficou ótimo. O que vocês acharam? E o Kindle, né? Muito belo. E eu estou apaixonada pelo PopSocket. Preciso achar livros pra ler no Kindle, pois... Estou aqui nessa vibe. Tão lindo. Bom dia, amores. Hoje é segunda. Estamos aqui a todo vapor, tentando arrumar tudo pra viajar. Queria mostrar pra vocês as últimas comprinhas que eu fiz pra viagem. Como eu vou levar somente mala de mão? Vai ser uma mala de rodinha e uma mala de mão, de carregar. Depois eu mostro pra vocês que eu comprei na Shopee por R$40,00. Lenço demaquilante, que eu só uso esse. É da Alquimia e vende na Renner. Baratinho. Vem três pacotes por R$19,00. Aí, da mesma marca, eu achei esse sabonete facial, que já vem com aquele... Que eu nunca tive. Estou curiosa. Sabonete de limpeza em mousse. Que eu só uso em mousse. Eu acho que deixa a pele bem hidratada. Não, ele é exatamente 100ml. E o trucão que a gente vai usar aqui é que a gente vai colocar tudo que for de produto em embalagens menores. Então, eu precisava de um sabonete facial que fosse numa embalagem menor ou até 100ml. Inclusive, o Léo comprou esse desodorante só pra quebrar um galho. E chegar lá, a gente compra outro desodorante pra ele. Eu tenho esse aqui. Eu também vou colocar na mala. 14 gramas. Então, assim, tudo que for menor do que 100ml ou 100 gramas, eu consigo levar na mala de mão. Então, por exemplo, meu creme facial. Ele tem exatamente 100 gramas. Então, vai dar certo. Esse creme pra cabelo de hidratação da Lola Cosmetics. É de banana e aloe vera. Vai salvar meu cabelozinho certeza. E ele tem 100 gramas. Então, não vou nem precisar tirar do pote. Eu vou só levar ele. Também tenho esse condicionador pequenininho de 89ml. Outras comprinhas agora de beleza. Eu comprei um rímel novo. Esse aqui é só pra quebrar o galho. Porque eu tô querendo comprar um que é bem caro aqui. Ele tá, tipo, 100 reais. É da L'Oreal, óbvio. As melhores máscaras de cílios são da L'Oreal. Inclusive, essa é. E esse aqui é só pra quebrar o galho. E ele ainda tava caro, viu? 50 reais. Eu nem vi que tava 50 reais. Meu Deus do céu. Enfim. Não adianta chorar. E o lip chili que eu não vivo sem. Olha a situação. Esse aqui tá no fim. E eu tô usando o restinho do restinho. Se vocês verem minha boca brilhando nos vídeos, saibam que é o lip chili. Então, essas foram as comprinhas. Não vou levar muita coisa. Porque a gente sempre tem essa urgência de levar a nossa casa inteira. Pra não ficar faltando nada. Ou ter a opção de tal roupa. Só que às vezes a gente nem usa o negócio. Nem usa a maquiagem que levou. Nem... Paleta de sombra, gente. Eu vou levar uma e tá ótimo. E vai ser a pequenininha. E se você está se perguntando, mas pra que levar só uma lá de mão? A gente vai fazer esse experimento da mala de mão. Porque toda vez que a gente tem que despachar a mala. É uma complicação a mais. Assim, na hora de pegar o voo. Da última vez a gente perdeu o voo. Porque tinha que despachar a mala. Não só por isso. Mas por causa da imigração também. A fila é enorme. Então, se você só tem a mala de mão. Você já tá meio caminho andado. É uma liberdade. Então, a gente tá tentando fazer esse esquema. Mas se não funcionar, gente. A gente volta pras malonas. Não tem problema. E agora eu vou me arrumar. Pra gravar o vídeo de favoritos do mês de março. Livros, filmes, música. Vai ter tudo. E o nosso voo vai ser sete e meia da manhã. Então, a gente vai ter que sair de casa de madrugada. Umas quatro da manhã a gente tá saindo daqui. E a nossa escala, ela é bem grande. A gente escolheu uma escala bem grande. Pra poder Léo trabalhar na escala. E não ter que perder tantos dias, assim, de trabalho. Então, vou gravar vlogs de tudo, viu, gente. Vai ser uma série completona. Então, já se inscreve aqui. Se você não é inscrito. Mês de abril, a gente vai ser um canal de viagens. Mas eu prometo que eu vou ler os livros que eu vou levar. Inclusive, tópico sensível. Porque eu ainda não decidi quais livros levar. Mais tarde, vou fazer mala com vocês. Vai dar tudo certo. Eu faço mala muito, muito rápido, gente. Porque minha cabeça funciona em abas abertas. Então, eu já tô aqui com todas as abas abertas dos looks que eu vou usar. Eu já sei quais são os looks. Então, fica mais fácil. Tô colocando algumas coisas nessa mala de mão. Uma muda de roupa, biquíni, óculos. Coloquei também sapato aqui. E eu tô achando ela ótima. Tá cabendo tudo. Já coloquei todas as coisinhas de... Que não iriam caber. Por exemplo, esse aqui é o... Esse aqui é o protetor térmico. Esse aqui. Esse aqui é meu creme de corpo. Que é esse aqui. Não ia dar pra levar o grande. E aí tem algumas coisas que dá pra levar. Que é esse aqui, que tem 100ml. Então, dá pra levar. Já estou separando aqui. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal